Os nonos Jogos Macabeus Nacionais de Escolas Judaicas, organizados pela Macabe Rio, aconteceram entre os dias 29 de abril e 1º de maio, na Associação Atlética Banco do Brasil. Já em clima de Pan-Americano, mais de 600 atletas de vários estados do Brasil mostraram alegria, garra e espírito esportivo nos três dias das Macabirdas. O primeiro dia de competição começou logo cedo, às 8 horas da manhã, e se estendeu até às 8 da noite, quando foi iniciada a abertura oficial dos nonos Jogos Macabeus. A cerimônia foi conduzida pela atriz Laila Zayde, que começou o evento chamando escola por escola, tendo como participação especial alunas da ginástica artística do TTH Barilã. Cada delegação desfilava com sua bandeira. De São Paulo vieram os colégios Ieli Pérez, Colégio Bialik, Colégio Yavni Beit Hinur e o Colégio Renascença. De Curitiba, a Escola Israelita Salomão Gelman. Do Recife, o Colégio Israelita Moisés Schwarz e o mais emocionante, dois atletas do Centro Israelita do Amazonas. A gente está contando aqui nesse evento com cerca de 600 atletas de vários cantos do Brasil, isso para nós é uma emoção enorme. Fora as escolas do Rio de Janeiro, a gente está recebendo crianças de escolas de São Paulo, Amazonas, Pernambuco e Paraná. Ter aqui com a gente uma delegação do Amazonas é de arrepiar. Os colégios do Rio também mostraram muita emoção ao desfilar pelo ginásio. O Instituto de Tecnologia Orte, o Colégio Aliesin Sholem Aleihem, o Colégio TTH Barilã e a Escola Israelita Brasileira Elieze Steinbach Max Nordau. Após a entrada de todos os colégios, Laila convidou o presidente do Comitê Olímpico Brasileiro, Carlos Arthur Nuzman, para astear a bandeira do Brasil e a vereadora Tereza Berger para astear a bandeira do Estado do Rio. Carlos Arthur Nuzman veio prestigiar esse evento comunitário. Carlos, qual a importância desse tipo de evento na comunidade judaica? Muito grande. Essa competição das escolas judaicas, que essa é a competição, era para mim muito importante, que o idealizador disso foi meu pai quando presidente da Hebraica. E quando eu fui depois diretor da Hebraica, eu dei prosseguimento. Nós estamos falando do final dos anos 60. Então poder vê-la de novo e o seu desenvolvimento, acho que é um dos caminhos mais importantes que tem, através do esporte, através das escolas, poder unir esse trabalho, desenvolvê-lo e dar aos jovens uma cidadania e um exemplo a seguir. Em seguida, foi a vez da execução do hino de Israel, cantado pela aluna do Colégio Eliezer Max, Nicole Sender. A bandeira de Israel foi asteada pelo presidente da Fierge, Sérgio Nischier, e a bandeira da Maccabi pela vereadora Patrícia Amorim. O presidente da Fierge, Sérgio Nischier, está aqui prestigiando, participando, apoiando esse evento, depois de tanto trabalho, não é, Sérgio? Como você se sente aqui hoje, prestigiando a Maccabi? Olha, esse é um momento quase mágico. Prestem bem atenção. Aqui estão disputando os jogos os atletas que vão vestir a camisa verde e amarela nas próximas Maccabedas Pan-Americanas e nas próximas Maccabedas em Israel. É uma geração de atletas judeus que praticam esporte com orgulho azul e branco no coração e com a camisa verde e amarela. Esse é um momento espetacular em que jovens do Brasil inteiro estão aqui compartilhando de um momento muito lindo e vocês todos vão ver na reportagem a força e a beleza da nossa comunidade. Parabéns muito especial para toda a diretoria da Maccabi. Foi muito difícil fazer o que eles fizeram, mas conseguiram cumprir tudo o que planejaram. Um beijo muito grande para todas as delegações que vieram prestigiar esse evento. Todos os atletas de fora do Estado, os professores, os pais, parabéns. Parabéns pelo espírito esportivo que está aqui e especialmente parabéns pelo congraçamento que toda a nossa comunidade está tendo. A atleta Isadora Birman Antonieto, da Seleção Brasileira Júnior de Nado Sincronizado, conduziu a tocha olímpica que iluminou os Jogos Maccabeus. Após o acendimento, foi feito o juramento do atleta pelo jovem Michel Kzajniks, do Amazonas. O presidente da Maccabi Rio, Salo Serginer, disse algumas palavras aos presentes e agradeceu não só aos patrocinadores e colaboradores, mas principalmente a Fierge, pelo apoio dado a Maccabi Rio e a realização dos Jogos, oferecendo um troféu da Maccabi a Sérgio Nischkier. Faço questão de agradecer à Federação Israelita do Estado do Rio de Janeiro, a pessoa tão grande, Sérgio Nischkier. E por falar em Sérgio Nischkier, com toda certeza, Sérgio Nischkier reúne todos os nossos corações Maccabius. E por reunir esse coração muito, muito grande, eu gostaria então de oferecer ao Sérgio o troféu da Maccabi. Outros homenageados da noite foram Carlos Arthur Nuzman e Davi Kardemann, veterano militante pelo esporte comunitário no Rio. Obrigado. Aproveitando o momento, a vereadora Tereza Berger disse algumas palavras e entregou uma medalha do Pan-Americano ao presidente da Maccabi Rio. Em seguida, Laila anunciou a apresentação do grupo da Central Única das Favelas, a CUFA, que trouxe para o público shows de dança de rua e basquete. O entusiasmo foi tanto que os jogadores foram desafiados por um grupo de macabeus para uma grande partida improvisada que terminou em 0x0, na qual a CUFA não poderia marcar pontos. Os jogos que começaram no dia 29 de abril pela manhã e se estenderam até o dia 1º de maio foram disputados lance a lance pelos atletas. Ivan Kelner é presidente da Federação Israelita de Pernambuco e está aqui no Rio de Janeiro conosco prestigiando esse grande evento comunitário. Ivan, o que você está achando dos Jogos Macabeus aqui no Rio? O evento está sensacional, Recife volta para participar das Macabeas depois de uns 10 anos trazendo uma equipe de quase 30 atletas e a gente está muito feliz de estar aqui com vocês. O último dia dos Jogos foi dedicado à premiação dos atletas. É sempre uma honra estar presente na sede de uma filiada como o Rio de Janeiro e o Rio de Janeiro está de parabéns porque foi o Rio que iniciou, através dos seus ex-presidentes, esse trabalho maravilhoso com as crianças e o importante é estarmos juntos, essa confraternização maravilhosa, a ABB nos recebeu muito bem e, enfim, nós aqui no Rio sempre sentimos em casa. O ambiente judaico predominou no clube com a colocação de tefilim e comidas totalmente caché. Reunindo os Jogos em um único local, a Macabe Rio deu aos atletas e a seus familiares o conforto necessário para a realização do evento, além de possibilitar aos jovens maior convivência com outros atletas. A importância a gente pode ver por essa aglomeração positiva, salutar, que agrega, que une, a gente precisa disso, a nossa comunidade, estarmos juntos, unidos e desenvolvermos atividades comuns. O esporte, ele desenvolve não só o nosso corpo, o nosso aspecto físico, mas ele também é uma maneira de juntar, de agregar de modo muito saudável para a garotada. Então, assim, como líder religioso, como rabino, eu tenho orgulho dessa comunidade que propicia esses Jogos da Macabe. A Macabe Rio, nosso Kola Kavod. Nosso parabéns.